Eu venho ao seu mar Me vejo como uma flor Me entrego visões Me beijo com todo amor Carrego estrelas do céu Em um mundo e minha mente Eu venho ao seu mar Eu venho ao seu mar E a fila E a fila Em um mundo e minha mente E a fila O começo de uma história é sempre emoção E no final de tudo isso nunca dá razão E a vida sempre cobrece pensamento cada ocasião A jornada é muito árdua pra se esconder Seguindo este caminho nunca sei pra onde vou Peraí, rapidão A jornada é muito árdua pra se esconder E seguindo este caminho nunca vou esquecer Que tudo vai se desmanchar no horizonte Que me sinto no paz E ganhando na rotina nunca foi por Seguindo este caminho nunca sei pra onde O vento leva E as memórias que eu talvez não iria seguir Tudo que eu sinto é pura ilusão E nada do que eu penso é encenação É a vida Cobrando o preço de cada reencarnação Tudo que eu vejo sempre traz emoção De estar vivo mais um dia com minha paixão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Estou encarcerado em minha própria mente Nesse caminho sanguinário sou um descendente O meu passado São detetores que eu sei que ninguém mais entende As feridas do passado nunca podem explorar Mas em cada cicatriz irei me inspirar Me perdoar Junto com folhas secas eu vou viajar Nesse céu estrelado sei que já posso ir De todas as coisas vou me despedir E fazer parte No cosmos que nunca parei pra tentar sentir Quando o sol se for estarei lá Vagando no vazio a lua Sinto que tudo isso está prestes a cair Quem irá juntar os meus pedaços Quando eu finalmente ruir Quem irá juntar os meus pedaços Quem irá juntar os meus pedaços Quem irá juntar os meus pedaços Quando eu Professional Amém.